O que é que vem agora? É meu filho, esse é o festa popular O que é que vem? Ah! Ele é um piseiro, ele canta, ele foi no show A Maitê tá ali O amor do papai Beijo, seu Regi Olha a Maitê ali, solta um beijo pra Maitê Olha ela lá, fala Aê! Por que agora vem aí? Meu amigo, ele canta piseiro Ele canta porró, vem pra cá Antônio da Paz! Porrozão Antônio da Paz! É sucesso! Todo mundo já gravou a música da Pidadinha Todo mundo já gravou a dança da Ladinha Mas agora eu vou gravar A nova música da Lourinha A Lourinha falou pra mim que ela era patricinha Gostava de carrão e também de avião Gostava de balada e também de curtição Só sei que ela era um tremendo avião Mas o tempo foi passando Mas o tempo foi passando e veja só o que aconteceu Estou andando de carrão e a Lourinha Na minha bicicletinha Mas o tempo foi passando e veja só o que aconteceu Estou andando de carrão e a Lourinha Na minha bicicletinha Forrozão Forrozão Antônio da Paz! Antônio da Paz! É sucesso! Todo mundo já gravou a música da Pidadinha Todo mundo já gravou a dança da Ladinha Mas agora eu vou gravar A nova música da Lourinha A Lourinha falou pra mim que ela era patricinha Gostava de carrão e também de avião Gostava de balada e também de curtição Só sei que ela era um tremendo avião Mas o tempo foi passando e veja só o que aconteceu Estou andando de carrão e a Lourinha Na minha bicicletinha Mas o tempo foi passando e veja só o que aconteceu Estou andando de carrão e a Lourinha Na minha bicicletinha Mas o tempo foi passando e veja só o que aconteceu Estou andando de carrão e a Lourinha Na minha bicicletinha Mas o tempo foi passando e veja só o que aconteceu Estou andando de carrão e a Lourinha Na minha bicicletinha Forrozão! Antônio da Paz! É sucesso! Legal! Antônio da Paz! É o piseiro do que que você fala? Beleza, beleza, beleza! Muito obrigado! Calma, calma! Acabou o coração! Antônio da Paz, o piseiro do que que você falou? Da Lourinha! O piseiro da Lourinha, o piseiro da Lourinha É uma música muito alegre O pessoal dança e gosta Relaxa, massage, seu rei! Calma! Ô, ô, Antônio! Ele falou pra mandar um abraço pra Nádia Alves De onde? FM Sertaneja Em... Abaré Rodrigues de... Da Gata Da Gata Na cidade de Apar... Abaré Aparé ou... É Aparé, Bahia A Bahia? Onde é Aparé? Lá no sertão da Bahia Não é em Bahia, não? Perce Piatã, isso aqui, não? Não, é no sul... Na Bahia Ah, então Aparé, na Bahia Isso! Tá bom, tá dado Fala aí, quem tem que falar Boa, aproveitar rapidinho E vai pro Tivope Mandar um alô Pra Maria Isaldite Minha mulher que tá Assistindo o programa agora Nesse momento Sabe onde? Santo André Lá da Vila Guilmar E também pra ele mesmo Geraldo da Mídia Lá da Cidade Líde Que trabalhou comigo Tá bom Ah, o Geraldo! Geraldo, Geraldo Geraldo ficou na rua aí, ó Tamo junto, Geraldo Tá bom Obrigado, viu? Tamo junto Obrigado Valeu É um legado muito bacana Tá com você Que Deus abençoe a todos As da Sarina E vocês que me deu aquele apoio Aqui na Festa Popular E você vai ganhar um beijo Do seu rege Aê! Vamos aplaudir o dono da paz O que é que vem agora?